Ai, me arrependi de ontem à noite. Sabe por que? Na maioria dos meus vídeos eu sempre digo para as mulheres saberem o que querem? Para não se arrepender ou aceitar o que não quer. Mas eu já te explico num minuto. Eu sou Margarete Senhorelli, fundadora do Instituto LE, Instituto de Liberação Emocional, onde você vai aprender muita coisa e tem muito conteúdo sobre relacionamento, sexualidade e também a técnica do EFT para você controlar suas emoções que eu vou falar bastante nesse vídeo aqui. Agora eu vou te explicar o que eu falei de se arrepender ou aceitar o que não quer. Primeiro, a longo prazo, quando você não sabe o que você quer, aí passaram-se oito meses, um ano, e aí você fala, ah, mas não era isso que eu queria. Entendeu? Você está aceitando o tipo de relacionamento que você não queria, mas aí ficou longe, né? E o tempo passou e você continuou aceitando o que não quer. E a curto prazo? A curto prazo eu vou dar um exemplo assim dos homens, por exemplo. Os homens são mais focados, né? Eles são mais racionais, eles são focados naquilo que eles têm que fazer. Às vezes é uma dificuldade deles, mas às vezes é lucro deles. E eu vou te explicar como. Quando um homem sai à noite, ele sai focado naquilo que ele quer fazer. Ele resolve que ele quer transar. Então ele vai tentar, né? Nem sempre se dá bem, mas ele resolve que ele vai transar. Ou ele resolve, ah, quer saber? Vou dar uns beijos na boca. E aí ele resolve e ele beija na boca. Ou ele sai pra tomar uma cerveja com os amigos. Ele pode até mudar de ideia. Por exemplo, ele resolveu, não, vou sair pra tomar uma cerveja com os meus amigos. Mas, de repente tem uma mulher super bonita. Ele não tá focado nelas, né? Porque ele saiu pra tomar cerveja. Mas apareceu uma mulher super bonita e tá dando bola pra ele. Então ele pode até mudar de ideia, mas aí ele foca nela. E ele diz pros amigos, ó, seguinte, aquela deusa tá dando bola pra mim, desculpe. A gente se encontra outro dia. E ele foca na mulher. Ele sai de casa sabendo o que ele quer e poucas vezes se arrepende. E a mulher? A mulher é mais emocional, mas ela esquece de, antes de sair de casa, saber o que ela vai querer aquela noite. Então ela imagina, ela sente, ela fala, nossa, eu tava sentindo no meu coração que eu ia encontrar minha alma gêmea. Ou sai pra encontrar um namorado, ter um próximo relacionamento. Beija três e vai pra cama com o quarto. No dia seguinte. Ai, eu me arrependi, não era isso que eu queria. Liga pra amiga, liga pra mãe, liga pra todo mundo. E se arrepende do que quer. Então deixa eu deixar uma coisa muito clara aqui. O importante é você fazer aquilo que você se planejou. E não é porque você tomou um drink a mais, mudou tudo, e depois você se arrepender. Quer sair pra beijar na boca? Beija na boca, amanhã você acorda feliz. Quer sair pra transar? Transa. E amanhã você acorda feliz. Quer sair pra encontrar um grande amor? Aí você vai fazer o meu curso EFT pra relacionamentos. Que em algum lugar nessa tela vai ter o link pra você. Ali você vai afastar todos os problemas, todos os traumas, todos os pensamentos negativos. Pra não estar atraindo o seu grande amor. E aí você vai chegar no finalmente. Permita que ele se apaixone por você. Mas vamos continuar o vídeo aqui. E aí tem aquele dia que você acordou e você fala, quer saber? Tô super carente. Nossa, eu sei que vou fazer coisa errada hoje. Faça EFT, fique em casa, pegue um bom vinho, assista um bom filme e não saia de casa. Em resumo, planeje-se pra depois não se arrepender. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com aquelas suas amigas que no dia seguinte sempre te ligam arrependidas do que fizeram. Planeje-se pra não se arrepender. Planeje-se pra não se arrepender.